Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu Deus, tô assustando assim, né? Tava ruim, parece que piorou. Hoje eu vim fazer um arrume sugerido pra vocês aqui do YouTube, eu sei que eu sumo, mas de vez em quando tem duas caras aqui, tá? Confia em mim, acredita em mim. Ai gente, enfim. E aí hoje é dia 15 de abril, é sexta-feira santa, e aniversário da minha avó também, então a gente vai fazer um almoço no salão de festa da casa da minha tia, e a noite vai ter uma festinha pra minha avó. E talvez a noite depois eu queira dar uma saída, não sei. Então eu tenho que achar um look que orne com as duas coisas. Só que, olha como tá o tempo. Não parece que tá sol, gente? Só que o vento tá gelado, gelado, gelado. Tá dizendo que a noite vai fazer 10 graus. Pelo menos, como é que eu vou achar um look pra ficar bonita agora e tá 10 graus, entendeu? Eu vou ver, vou ver o que eu vou fazer aqui. Então eu vou começar tomando um banho, porque meu cabelo tá embolado. Eu acho que eu vou comer alguma coisa também, só pra não ir morrendo de fome, porque eu acabei de acordar, né? Falei pra minha mãe que ia estar lá meio dia, só um... Mas vai dar tudo certo, gente. Vou tomar banho, então, comer, e aí já falo com vocês. Não faz nem sentido o que eu falei, né? Vou tomar um banho e já falo com vocês. Aqui no YouTube tem corte, eu tô acostumada com stories, e aí eu me perco, entendeu? Mas enfim. Bora tomar um banhoso, bem quentinho. Acho que eu vou deixar o meu cabelo hoje. Depois eu mostro a máscara que eu vou usar. Vou lá. Ok, banho tomado, cabelo lavado e hidratado. Ai, eu nem mostrei a máscara pra vocês que eu usei. Vou pegar, peraí. Gente, eu usei essa máscara aqui, ó. É da Mab. Eu não sei o nome, gente. É Mab, eu acho. Enfim, é muito, muito boa. Já tá no final a minha, inclusive, e eu amo. Daqui a pouco eu vou finalizar meu cabelo. Mas antes, eu quero escolher meu look. Então vamos pensar. Pensei em ir com a minha calça roxa. Acho ela super linda. Não sei que blusa que eu iria. Ai, gente, eu não sei. Já decidi que se eu for sair, eu vou voltar pra casa antes pra me trocar, entendeu? Porque senão eu vou ter que ir com muita roupa. Então eu tô pensando aqui, gente. Porque, cara, o dia tá muito lindo. Olha o solzão que tá. Parece que tá muito calor, só que não dá pra ir também, tipo, de shorts, eu acho. Ai, gente, que roupa que eu vou. Tem minhas jaquetinhas também. Vou pensar, pensar. Decidi que vou com essa calça roxa. E pensei nessa blusinha aqui. Ela é meio creme, assim. Não sei, apesar que tem essa aqui também, que é um pouquinho mais branquinha, sabe? A jaqueta disso eu coloquei ali por precautão. Eu vou provar, gente. Eu vou provar e mostro pra vocês. Eu não sei. Não tô botando muita fé nesse look, não. O que vocês acham? Ó. Calça roxa. Mudei totalmente. Coloquei um... Tipo, uma lingerizinha, né? E a jaquitinha branca. Eu tô muito indecisa. Mas, assim, eu acho que eu gostei. Eu acho que ficou bom. Eu acho que tornou, né? Vocês não acham? Eu acho que ficou bom. Vou botar um tênis branco, né? Pra tornar. Eu acho. O que vocês acham? E se eu quiser sair à noite, tá bonito também, né? Cara, eu vou assim. Pra mim é isso. Então, eu vou finalizar o meu cabelo já. Ó, já finalizei um lado. A diferença, gente. Porque aqui já tá meio seco, né? Meu cabelo seco muito rápido. Então, eu não tenho muita... Muito cegueira da minha finalização, não, viu? Eu até sou um pouco preguiçosa. Eu devia finalizar do jeito melhor, que ele ia ficar bem enrolado. Mas esse jeito que eu finalizo, gente, eu já fico muito satisfeita. Então, tá ótimo. Ó, eu uso esse creme aqui da Salon Line. E essa geleia aqui da Niel, tá? Então, vamos lá. Meu cabelo, depois que eu voltei a ficar morena, mudou a minha vida. Vocês não têm noção. Ele já cresceu muito. Cresceu muito. Porque, pra quem não sabe, eu era loira. Acho que a morena aqui, né, sabe que eu era loira. Só... Opa! Só voltar um vídeo aí pro canal que você vai ver. Eu estava loira. Agora estou cuidando pra ele voltar. Aí agora eu pego essa escova aqui, gente, que ela é pra finalizar mesmo, sabe? Aquelas que separam. Aí eu vou separando, assim. Lembrando que dá certo pra mim, tá, gente? Então, se você quiser finalizar de outro jeito, finaliza de outro jeito. É que eu gosto de fazer assim. E pra mim fica maravilhoso, assim. Do jeito que eu gosto. Agora venho com a geleia. Um pouquinho da geleia. Essa geleia é muito boa pra definir os cachos. Juro. Muito boa. Agora eu pego a toalha mesmo. E vou amassando. Gente, eu tô com outra sutira por baixo, porque isso aqui é transparente. Então eu só consigo usar desse jeito, que senão vai ficar aparecendo, né? Então... Agora eu acho que vou fazer a minha maquiagem. Vou dar um jeitinho nessa cara aqui. Tô pensando em colocar a minha lente verde, que ontem eu coloquei e ficou linda, linda, linda. Então eu vou fazer minha make agora. Vou mostrar pra vocês. Já notaram algo diferente em mim? Hum? 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 Gente, já tô de olho verde. E essa lente aqui não me incomoda. Eu espero que não me incomode a tarde de entrada também. Mas enfim, vai dar tudo certo. Tô pensando em fazer uma make, mas eu não sei que make que eu faço. Então, não sei se eu passo base, se eu passo o corretivo. Mas eu vou passar uma basezinha. Vou começar passando o hidratante pro seu celular, tá? Não sei se eu vou acelerar o vídeo, eu só vou mostrar tudo pra vocês. Enfim, vamos ver. Hidratante da Nivea. Vou começar passando. E vou ter que olhar pra cá agora, gente, pra conseguir me olhar, né? Que eu vou fazer o celular de espelho. Gente, eu botei mais um piercing, vocês viram? Ai, eu tô apaixonada por esse piercing, juro. Eu já furei meu nariz quatro vezes, gente. Eu tive que furei esse aqui três vezes. Aí eu furei mais um. Furei a boca! Como eu vou ficar o dia inteiro com essa maquiagem, gente, vou usar protetor, tá? Eu uso esse aqui da Payot, que é fator 60. Ele é muito bom. Então é bom também que cuida da pele, tá, gente? Eu vou tomar muito cuidado pra não passar no olho, que esse protetor arde. Eu vou até olhar aqui no espelho, gente. Pronto, gente. Agora eu vou passar um corretivo. Ó, corretivinho. E eu acho que eu vou procurar uma base mais levinha pra passar. Só tem o base reboco, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Ó, espalhar o corretivo. Gente, e olha como essa lente fica natural. Juro. É que aqui na câmera ela fica um pouquinho mais ressaltada, né? Mas ela fica muito natural. Pessoalmente. Ai, gente, eu juro que eu queria ser mais ativa aqui no YouTube, sabe? Mas eu tenho... Eu sou preguiçosa, sabia? É erro meu. Porque, assim, ai, vocês gostam tanto quando eu posto vídeo aqui? Juro que eu vou começar a gostar mais. Eu tenho essa base aqui da Adversa, que eu acho que ela é um pouquinho mais levinha. Então eu vou tentar trabalhar com ela aqui, de uma forma que ela fique levinha. Ah, é assim, ó, gente. É bem levinha, ó. Vou passar ela aqui. Eu acho que eu vou acelerar e voltar quando eu tiver pronta, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se vocês quiserem, lá no meu Instagram, gente, eu faço tutorial quase todo dia, entendeu? Tem vários tutoriales pra vocês lá. Então vão lá ver, que eu vou acelerar aqui, só pra não demorar muito. Mas quando tiver no olho, eu volto pra vocês, tá? Gente, olha só o que eu decidi fazer. Um delinado duplo, com o roxinho da minha calça, o tom roxinho. E eu amei, a gente ficou super delicadinho. Agora eu tô passando rímel. Não vou colar cílios hoje. Só o rímelzinho bem caprichado já vai ficar do jeito que eu quero, que é mais delicadinho, entendeu? Make pronta, gente, ó. Passei um lip tintzinho só. E agora eu vou colocar uns acessórios, que eu já tô meio atrasada. Sou meio de 40. Lembra que eu falei pra minha mãe que ia estar lá meio de 15? Então vamos. Gente, agora sim coloquei os acessórios. Olha só, coloquei esse colarzinho. Bem lindinho, ó. Delicadinho. E coloquei também esse brinquinho. Não coloquei muita coisa muito pesada, gente, porque eu acho que o look é mais clean hoje, sabe? Mais menina do campo. E aí coloquei uma pulseira também. Vou mostrar como ficou o look completo pra vocês. E eu acho que eu vou com essa bolsa roxa. Hoje eu tô numa vibe roxa, né? Então eu tô pensando aí com essa bolsa roxa, olha. Ou vou com branco. Não, mas eu acho que eu vou com a roxa. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Vamos ver como ficou o look. Coloquei meu tênis branco. E eu amei. Tô apaixonada. Achei que ficou super linda, gente. E aí se eu for sair mais tarde, dá pra sair com esse look também. E aí? Aprolaram? Vou com essa bolsa roxa que eu acho que tá combinando, né? Acho que tá dando um tchan. Enfim, eu amei. Ai, gente. Gente, terminei. Estou pronta. Já são 1h20. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia pra lá meio de 20? Enfim, acontece, né? Acontece. E aí tô com o meu lookzinho aqui. Eu amei. Nem por essa mesma pessoa no começo do vídeo, né? Quero saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo também. Comenta aqui. Deixa o like, tá? Não esquece de se inscrever no canal também. Me seguir lá no Instagram, no TikTok. É tudo paloma.com.br Você vai ver lá. É tudo paloma.com.br Você vai me achar em todas as redes sociais, tá? Então é isso, gente. Comenta aqui ideias de vídeo também, que eu quero ser mais ativa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, palominha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.